Fala rapaziada, aqui é o tio Ian mano, seja uma vez mais um vídeo E eu não quero enrolar muito mano, então já deixa o like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo, tá ligado? E é isso aí mano, vamos logo pro tutorial O primeiro efeito que eu vou estar ensinando é o RGB Aí na descrição eu vou estar deixando a parte que começa cada efeito Então se você já sabe fazer o RGB, você vai aí na descrição e clica no minuto que começa o próximo efeito Eu vou usar aqui o Alight Motion, ele atualizou aí, mas nessa atualização não teve nada de novo No caso, só tirou alguns bugs Tô aqui no projeto E vamos lá, pra fazer esse RGB aqui É tipo aquele do Pelúcia, tá ligado? Só que com os deslizes, sabe? Bom, eu vou estar usando esse texto aqui que eu fiz, bem simples Vocês vão estar vendo aqui em efeitos, adicionar efeito Aí aqui em cor e luz, vocês vão vir aqui em RGB Split Ok, o que vocês vão fazer no primeiro frame Vocês vão marcar aí E vão colocar, tipo, aqui tá zero Vocês colocam mais ou menos 4 por 5 aí Passa alguns frames, não precisa contar o número certo E passa pro outro lado, tipo pro negativo E assim, e assim vai, tá ligado? Você passa pra cá Aí depois você pode passar um pouquinho menos, tá ligado? Aí volta pra lá de novo E assim vai, tá ligado? E vai ficar mais ou menos assim, ó Então, vamos agora pro próximo efeito Bom, o próximo efeito aqui dentro do Light Motion mesmo É o Scale Que vocês costumam chamar de efeito gelatina aí Mas o nome é Scale Vocês vão vir aqui em Movimentar barra transformar E vai ter esse aqui, ó Extract Access No caso, se o seu Light Motion tiver em português Vai tá escrito borrachão Não sei porquê Mas é isso Vocês vão marcar Na onde vocês querem que pare E vão voltar lá na onde vocês querem que comecem Aqui vocês vão aumentar a escala E o ângulo Eu vou deixar aqui Assim Vou marcar de novo Ó A escala Um aqui E vou passar Coisa bem pra frente Quanto mais, tipo, você passar de ângulo Mais ele vai se movimentar, tá vendo? Tá vendo, ó Aí aqui vocês Cliquem aqui Aqui na Line, tá ligado? Aí vocês podem Tá colocando essa aqui Aí você sempre Aumenta um pouquinho aqui Estica um pouquinho aqui Que aí fica Bem da hora, mano Aí é só vocês ir mexendo aí Que é um efeito Muito bom também Pra colocar na intro Bom O próximo efeito também é aqui dentro da Light Motion É as movimentações com o Motion Tile As transições É um efeito novo aí Se vocês repararam, tá? Vocês vão vir aqui em Movimentar Barra transformar E aqui deslocamento Bom Ele funciona da seguinte forma Ele não Ele não funciona O Motion Blur, tá? Ele só Só fica as transição Tipo, normal E se tiver O Motion Tile Junto com ele É... Fica bugado Então é melhor você Fazer suas transições No Motion Tile Caso você queira fazer A intro girar E exporta E depois você coloca Esse aqui Entenderam? É... Tá Eu vou marcar um frame aqui E vou marcar outra aqui Bom Aqui tá em X Se você movimentar Você vai movimentar Assim pro lado Deixa eu parar aí Mais ou menos Aqui Aí aqui vocês podem estar colocando Expressões Pra transição Essa aqui no caso É muito boa É... Também Também tem Aqui ó Se você clicar Embaixo dos números Do X Vai mudar pra Y Aqui em Y Tipo, você pode Colocar Vamos supor Pra baixo Ok Aí vai ficar Assim ó Tá vendo aqui Tipo Vou colocar aqui Também na do X Aí vai ficar Mais ou menos assim Bom Essa foi a parte Da Light Motion Agora vamos Para os outros Efeitos Esse próximo Efeito aqui É o Find Edge Também é muito usado Pelo... Pelo Monster É... Bom Ele é feito mais Pra usar em batidas Fortes Você já deve ter visto Eu vou marcar Bem aqui Mais ou menos Como se fosse Uma batida Vocês vão ter que Baixar esse KineMaster Que eu vou deixar Aqui na descrição Atualizado E vão entrar Aqui na loja Tá ligado E... E... Vão procurar O efeito Aí em Neon Que tá aí Disponibilizado Eu tô... Eu desliguei o Wi-Fi Então não vai ter como mostrar Mas eu já tenho ele aqui Aqui ó Neon Outline Clicou Adicionou aqui Ah... Ok Vocês podem estar Diminuindo aqui A duração E... Aumenta também Aqui pra ficar Na tela Inteira Ah... As configurações Dele é o seguinte Vocês vão aumentar Um pouquinho Do HDR Um pouquinho Do brilho E vão diminuir Aqui pra 6 Ah... Aqui não precisa Mexer Muito, né Aqui você só Diminui um pouco Em Black Background Color E... Bom Ah... É importante Também que vocês Coloquem Essa expressão Aqui de finalização Clicando aqui E... Cliquem em Desbandecer E... Arrasta pra direita Pra possível E... Vai ficar assim Ó Mas ele é mais Pra se usar Em batidas fortes E é um efeito Muito bom Bom... É... O próximo Efeito Ele não é tão novo Assim Mas porém Muita gente não usa E pouca gente sabe Ah... Eu vou ter... Vou ter... Vou ter o auxílio Do Kut Kut Que vocês conhecem Com certeza Não vou avaliar Nada não Criar um projetinho Aqui É um efeito De áudio É o reverb Mas no caso Esse aqui É o que o Pelucel Usa Tá Com certeza Ele me explanou E eu vim Trazer aqui Pra vocês Tomara que Eu não leve Strike Mas ok Ele deixa Eu acho Eu vou pegar Um áudio Qualquer Aqui Pegar Dessa música Aqui Que eu gosto É... Galera Eu vou cortar Aqui o áudio Rapidinho Na parte exata E já voltei Bom Voltei aqui Eu cortei certinho Na parte que eu queria E galera Eu vou dar uma dica Aqui Se você quiser Um reverb Com eco No final É... Quando você cortar A parte Que acaba O drop Da música Ou que vai Acabar Só intro Aí vocês Vem aqui Adicionem Pode vir em foto Adiciona qualquer coisa Mano É... Deixar um Um tempinho a mais Aí E aumenta a transparência Tá Pra ficar transparente Pra não Só pra ficar Um eco A mais Com um tempo A mais Entendeu Aí vocês Exportem o vídeo Aí você deve Tá se perguntando Nossa Mas se é pra editar áudio Por que tem que exportar Aí o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Já já Bom rapaziada Eu exportei aqui O aplicativo Que a gente vai usar É o Donin Audio Editor É... Ele é free Tá ligado Mas o Pro também Tem uns efeitos a mais Mas a gente precisa mais Do reverb Bom Aqui nos seus arquivos Claro É... Por que que eu tive Que exportar em vídeo Porque aqui na pasta De todo celular D, C, I, M Ah... Depois vocês Vem em câmera E tá aqui O vídeo que você Exportou Aí vocês selecionem É... Ele vai Transformar O vídeo Em música Qualquer vídeo Qualquer intro Que você quiser usar Só o áudio dela Você pode pegar Bom... Ah... Vocês vão tá Clicando nos três Pontinhos Lá em cima Depois aqui Em effects Vão descer E vão achar aqui Reverberance Ah... Tá Eu vou passar agora Aqui as configurações Pra você Na primeira Vocês podem botar Aqui 65 Na casa dos 50 Ou 65 Aqui em Predelay 15 Ah... Reverberance 50 55 É... O... Dumping Também 55 O resto Não precisa mexer E é só Dar um ok Aqui Ele vai adicionar O efeito E... Eu não vou dar play Aqui agora Eu vou só salvar É só você clicar Em salvar Aqui É... Save to format É... Vocês põem pra MP3 E... Não mexe mais nada Se você quiser mudar O nome do arquivo Mas eu nunca mudo E... Dá um ok Aqui É só esperar Salvar E... Tem... Aí tem um problema É... No caso No meu celular Ele não aparece De momento Aí clica Explore Armazenamento E... Aqui Depois aqui Você entra na pasta De sim Câmera E vai tá aqui O áudio É... Eu pego ele E vou pra pasta Do snap tube Na onde eu baixo Vídeo e música E bota aqui Em snap tube áudio Então ok Pronto Aí agora Eu posso usar É... Eu vou tá deixando A diferença Do vídeo Ou do áudio original Pro... É... Pro modificado Bom E esse foi o vídeo Mano Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Algum tutorial Que vocês desejam Que eu faça É... Deixa muito like aí Mano Eu não vou ter meta Pra esse vídeo E como eu já disse Vai sair tutorial Do meu shake Da minha sink Dos meus looks No canal do gandroid Que a gente vai fazer Um tutorial junto A gente vai dividir o tutorial É... Se você não conhece o gandroid Eu vou deixar o link Do canal dele aí Na descrição E é isso mano Forte abraço Falou Tchau 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 Amém.